Vamos então a apresentação. Neste micro-univers imaginário, que é a sala de aula, o nosso alvo, todos nós podemos ir adiante e ultrapassar aquilo que nos prende. Podemos romper conceitos e preconceitos, ensaiar mudanças, alimentar esperanças e nos contarmos mais gente, mais humanos, mais promessões, mais mestres. Nós do Grupo de Dança Corpo Vibular Pais de Arcos, trazemos até vocês, Mular a Zela, para Mular a Vila. Mular a Zela, para Mular a Vila. A CIDADE NO BRASIL 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 É o amor que sobrante que visa forte Quando a flor aqui não sei se é desagente É o amor que sobrante que visa forte Quando a flor aqui não sei se é desagente A flor aqui não sei se é desagente É o amor que sobrante que visa forte Quando a flor aqui não sei se é desagente É o amor que sobrante que visa forte Quando a flor aqui não sei se é desagente É o amor que sobrante que visa forte Quando a flor aqui não sei se é desagente É o amor que sobrante que visa forte Quando a flor aqui não sei se é desagente É o amor que sobrante que visa forte Quando a flor aqui não sei se é desagente É o amor que sobrante que visa forte Quando a flor aqui não sei se é desagente É o amor que sobrante que visa forte Quando a flor aqui não sei se é desagente A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Obrigado. Yasmim, não pode, porque está apresentando agora. Chega para trás. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto